Olá, hoje no Nossa Saúde o assunto é herpes zóster, uma doença também conhecida popularmente como cobreiro. Todo mundo que teve catapora fica com um vírus dentro do organismo. Em algum momento, principalmente quando a imunidade baixa, ele pode ser ativado e provocar um quadro de herpes zóster. O número de casos da doença tem crescido por causa do estresse. Vamos saber mais a partir de agora. E o nosso bate-papo é com a doutora Ariel Córdoba Rosa, dermatologista, preceptora da Residência Médica de Dermatologia do Hospital Universitário de Florianópolis e também membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Doutora Ariel, muito bem-vinda aqui à Nossa Saúde. Obrigada. Prazer. Vamos conversar um pouquinho sobre o herpes zóster. Começando, explicando que doença é essa. Então, uma coisa que é bem complicada em relação ao herpes zóster é que as pessoas confundem muito o que é o herpes zóster. Herpes é uma família de vírus. Então, nós temos o herpes simples do tipo 1, do tipo 2 e nós temos o varicelazoster, que é o que causa o herpes zóster. Então, herpes zóster não é igual ao herpes simples, que é aquele que as pessoas costumam ter na boca, geralmente quando estão estressadas, na região genital. O herpes zóster é uma doença mais grave, mais complicada e é o mesmo vírus que causa a varicela, que causa a catapora na infância. O que acontece? Num primeiro momento em que a pessoa tem contato com o vírus, que geralmente é na infância, causa a catapora, a varicela, mas o sistema imune consegue controlar a doença. Só que quando controla a doença, o vírus não é simplesmente eliminado do organismo, ele fica latente, ele consegue se esconder nos gânglios nervosos. Então, ele fica ali a vida inteira. Na maioria das pessoas, vai ficar para o resto da vida escondido, não vai trazer problemas. Porém, em algumas pessoas, em algumas condições em que a imunidade baixa, o vírus consegue voltar a se manifestar. E geralmente ele vem na pele, no mesmo nervo em que ele ficou escondido. Então, ele volta e se manifesta na pele. Por isso que geralmente é uma lesão muito dolorosa, é uma lesão que coça, que incomoda, que tem alteração de sensibilidade. E vários são os fatores de risco para a doença. Geralmente, pessoas acima de 60 anos, embora acima de 50 anos já tenha mais risco. Pessoas que fizeram quimioterapia, que usam medicações que diminuem a imunidade, como por exemplo, artrite reumatoide, psoríase, doenças inflamatórias intestinais. Então, são várias doenças comuns que usam medicações que diminuem a imunidade. O próprio HIV pode causar também, aumenta o risco. Tudo que diminuir a imunidade pode causar um episódio de herpes zóster. Porque daí a gente não consegue mais segurar a infecção e ela volta a se manifestar. Doutora, então, no caso, todas as pessoas que tiveram catapora na infância, elas ficam com esse vírus incubado. E aí, em algum determinado momento, baixa a imunidade, esse vírus pode ser ativado e provocar esse quadro de herpes zóster. Agora, em pessoas que não tiveram catapora, também podem ter o herpes zóster? Sim, por quê? A vacina que nós temos no Brasil, que nós utilizamos para catapora, ela é feita com vírus atenuado. Então, é o próprio vírus. Mesmo pessoas que receberam a vacina para catapora, para varicela, elas vão ter esse vírus atenuado, escondido no organismo, que pode voltar a se manifestar. E é muito difícil a gente dizer que a pessoa não teve catapora ou varicela, porque alguns casos são tão discretos, tão frustros, que nem fez o diagnóstico, mas a pessoa teve na infância. Então, diante de uma lesão típica de herpes zóster, independente da história prévia, de ter tido catapora, a varicela, ou de ter recebido a vacina, o diagnóstico é o mesmo. A doença é popularmente conhecida como cobreira. A gente ouvia muito falar, inclusive, nossas avós, gerações mais antigas, inclusive mandavam benzer, né, para acabar com a doença, é isso? Isso, é. O nome popular é cobreiro, né, mas a questão da benzedura é porque ela é uma doença por si só autolimitada. Em algum momento a imunidade consegue controlar de novo a lesão, então vai melhorar em 7, 10 dias. O problema é o risco de complicações depois, por isso que a gente trata precocemente. Doutora, e quais são os sintomas do herpes zóster? Então, como ele estava escondido no nervo e ele vai vir para a pele, geralmente o paciente começa com um quadro de dor. Então é uma dor em queimação, em fisgada, que dura um ou dois dias. Depois de um ou dois dias, ele inicia com um vermelhidão, um eritema, geralmente no local onde estava a dor. E essa lesão, tanto a dor quanto a lesão de pele, geralmente são unilaterais, apenas do lado acometido, do nervo acometido, tá? E alguns dias depois surgem as vesículas, que são as bolinhas de água e as pústulas. Então esse é o quadro clínico típico. Nem todo mundo vai seguir essa ordem. Alguns pacientes já começam com a dor e com as lesões, outros vão direto para as lesões e tem só uma coceira, um prurido associado, então isso pode variar. Mas o mais importante é dor, lesão vermelha, que depois surgem vesículas, que são as bolinhas de água e as bolinhas de pústula em cima. Geralmente só de um lado do corpo. Os locais mais acometidos são a região torácica e a região lombar, mas pode acontecer em diversas regiões do corpo, principalmente depois dessas regiões, a questão da face, que infelizmente pode pegar nervos na face também, ter acometimento ocular, acometimento do sistema auditivo. E uma coisa muito importante é que alguns pacientes demoram para fazer o diagnóstico inicial, porque quando surge só a dor, sem a lesão de pele, e o paciente vai na emergência, existem vários diagnósticos diferenciais. Então imagina, se pega um nervo que passa próximo da topografia do coração, e o paciente chega com uma dor intensa e não tem lesão de pele, pode ser confundida com um infarto. Uma lesão na região lombar, começou com uma dor na região lombar intensa, de modo agudo, pode confundir com uma colisistite, pode confundir com um problema nas vias urinárias, uma nefrolitíase, que é pedra no rim. Então, enquanto não tiver a lesão de pele, só o fato de ter dor pode confundir muito o primeiro médico que vai avaliar o caso, e o próprio paciente também. Mas, ao menor sinal de dor, e quando as lesões começam a aparecer, é importante que a pessoa procure logo uma ajuda médica para poder fazer um tratamento o mais rápido possível, né doutora? Isso é fundamental. Então, assim, iniciou com um quadro de dor e, posteriormente, começou a sentir que está alterando a pele, ficando vermelha, surgindo vesículas, é importantíssima a avaliação com o médico. A gente sabe que está em momento de pandemia, que às vezes ir numa emergência é difícil, às vezes ir no médico é difícil, mas nós temos a possibilidade de teleatendimento hoje. Então, buscar médico, seja o clínico que já acompanha o paciente, o geriatra, o infectologista, o dermatologista, algum médico de confiança que já acompanha o paciente é bem importante, tanto para fazer o diagnóstico, quanto para tratar corretamente e precocemente esse paciente. Você falou que a doença é mais prevalente em pessoas com mais de 60 anos. Por quê? Por causa da imunidade, justamente, porque, geralmente, a primeira infecção foi adquirida na infância, a gente vai mantendo a imunidade ao longo da vida, só que ela tende a ir se perdendo com a idade, principalmente após 60 anos de idade. Então, isso facilita que o vírus reative. Mas o principal fator é isso, é que a imunidade vai se perdendo. Por isso que, posteriormente, a gente vai conversar um pouquinho sobre as vacinas, que seria um reestímulo para essa imunidade antes do paciente manifestar a doença. Agora, dados da Sociedade Brasileira de Dermatologia apontam que essa doença também vem acometendo cada vez mais os jovens. Qual é a explicação disso? É por causa, de repente, do modo de vida atual, da correria, do estresse? O que explicaria essa doença entre a população mais jovem? São várias coisas. Na verdade, são estudos populacionais mundiais, é um fenômeno que vem sendo observado no Brasil e no mundo, que a gente percebe que cada vez pessoas mais jovens estão tendo quadros de herpes zóster. Uma explicação exata do motivo não existe, mas vários fatores são aventados. Estilo de vida, com certeza. O estresse, a gente sabe que reduz a imunidade, facilita, então, a queda da imunidade e a manifestação do vírus. Além disso, o uso de medicamentos que reduzem a imunidade para o controle de doenças tem cada vez sido mais utilizado. E isso é bom, porque a gente precisa de medicamentos que controlem as doenças, né? Mas um efeito colateral que nós temos, infelizmente, é baixa da imunidade e o risco de reativação de doenças, como o zóster. O zóster, ele é contagioso? É, contagioso. As lesões de zóster, enquanto elas estão em forma de vesícula, as bolinhas de água, elas têm um vírus ali. Então, são as lesões contagiosas do zóster. Então, é muito importante cuidar, né? Cuidar com... Tampar a lesão. Quem tem uma lesão de zóster, manter um curativo em cima, lavar as mãos antes e após mexer na lesão, evitar o contato com pessoas que não foram vacinadas, com pessoas que usam medicações que reduzam a imunidade, com gestantes também. Então, todos os cuidados relativos à lesão devem ser tomados enquanto tiver vesícula, bolinha de água. Depois que formou crosta, a lesão não é mais infecciosa. Então, esse paciente não passa mais a doença. Normalmente, quanto tempo que a pessoa fica com essas bolhas? Qual é a média? Claro que depende de pessoa para pessoa, mas de forma geral. Então, se o paciente não realizar o tratamento, a história natural da doença é de 7 a 10 dias. Alguns casos, pode demorar um pouco mais, é de 30 dias. Mas tratando, utilizando a medicação no início dos sintomas, geralmente em 2, 3 dias está resolvido já. Sim, a gente vai fazer agora, doutora, uma pausa. A gente, na sequência, vai voltar com muito mais informações. Vamos falar sobre tratamento e também conhecer o caso da engenheira Jane, que teve o herpes zoster e, por mais de 2 meses, sofreu bastante com a doença. A gente volta já, não saia daí. Estamos de volta com o Nossa Saúde e a gente continua aqui o nosso bate-papo sobre herpes zoster. Doutora, estamos em pandemia, muitas pessoas estressadas e a gente sabe que a baixa na imunidade é um dos fatores que levam ao quadro de herpes zoster. Você tem percebido um aumento no número de casos dessa doença por conta do estresse? Então, até cheguei a conversar já com alguns colegas infectologistas também e aumento, aumento, não tanto, mas a gente acredita que muita gente tem ficado em casa e não tem procurado auxílio médico, não tem realmente buscado tratamento. Não sabemos as consequências disso a longo prazo, né? Como eu falei, a doença pode ser autolimitada. O problema são as complicações depois do tratamento não ter sido feito no início do quadro. Mas a gente sabe sim que o estresse é um dos fatores que pode reduzir a imunidade. A própria infecção pelo Covid altera a imunidade e poderia predispor o paciente a ter uma reativação de zoster, mas dados de estudos a gente ainda não tem sobre isso. E aí você falou na questão das complicações, né? Porque o herpes, como você bem esclareceu, é uma doença que acomete principalmente a pele, porém ela pode também atacar a visão, também pode provocar infarto, derrame, né? E aí eu queria que você então comentasse um pouquinho mais sobre essas possíveis complicações. Então, para nós dermatologistas a grande preocupação é a infecção secundária das lesões. Porque, pensa, são lesões de pele, com vesículas, bolhas, que o paciente acaba manipulando. E existe sim o risco de, ao mexer, infeccionar aquelas lesões com a bactéria, né? Então, isso é algo importante, é algo que os pacientes precisam estar atentos. Começou com crostas, com lesões amareladas em cima, de avaliar se não tem uma infecção associada. Mas o mais importante é a neuralgia pós-herpética. Porque nesse processo do vírus sair do gânglio e chegar até a pele, ele vai machucando o gânglio, o filete nervoso também. Então, ele inflama o nervo. Se não tratado corretamente, de maneira precoce, essa inflamação do nervo pode gerar uma dor crônica. Então, aquela dor que era inicialmente só no quadro agudo, pode permanecer por meses, por anos. E esse que é o quadro que preocupa a gente. E é justamente nesse ponto que tratar no início da lesão é importante. Para controlar a infecção, controlar a inflamação e evitar que evolua para isso. Porque uma vez que aconteça a neuralgia pós-herpética, é bem complicado. O paciente precisa acompanhar com o neurologista. É uma dor importante, intensa, diária. Então, é um quadro bem complicado e a gente pode tentar prevenir tratando herpes antes. Além disso, muito cuidado para os pacientes com lesão de herpes na face. Nós temos dois nervos importantes na face que podem ser acometidos. Um deles é o trigêmeo. E quando pega o trigêmeo, o risco é o acometimento ocular. E pode ser grave, pode levar à cegueira. Por isso, todo paciente com lesão suspeita de herpes, então, lembrando, dor, vesícula, pústula, com eritema na região da face, é importante a avaliação com especialista e com oftalmologista. Outra questão importante é o nervo facial, que tem relação com audição, com equilíbrio. Então, alguns pacientes podem ter lesões de zóster, então, edêmeri, tema e vesícula, no pavilhão auditivo, no conduto auditivo. E isso causa tontura, paralisia facial que simula um derrame. Então, o rosto realmente para de mexer de um lado, tá? Então, novamente, lesões suspeitas de herpes, né? Na localização da orelha, nessa região próxima à orelha também, atenção para as complicações do ponto de vista auditivo. AVC pode acontecer, sim. Herpes, encefalite. Então, infelizmente, ele é um vírus que gosta de nervo, né? Então, ele pode ir para o sistema nervoso central, geralmente em pacientes com imunidade muito baixa, mas ele pode ir para o sistema nervoso central e causar alterações, inclusive alterações graves, que podem ter sequelas no paciente depois. E, assim, essas são as principais complicações em relação à infecção da pele e ao acometimento dos nervos, seja sistema nervoso central ou nervos periféricos, com essa dor crônica que não resolve o nada depois, se não tratada. É, pelo que a gente vê, é uma doença bastante importante, merece toda a atenção. A gente agora faz uma pausa, doutora, e vamos mostrar o caso da engenheira Jane da Silva, que teve o herpes zoster. Ela, durante dois meses, sofreu bastante, com muita dor, com bolhas, e ela vai dividir um pouquinho da experiência dela com a gente. Vamos ver. Lá pelo dia 18, 17, 18 de janeiro deste ano, eu comecei a sentir dores nas costas, dores nas costas bem fortes, e daí começou a vir para o lado do corpo. Mas eu não sabia o que era, eu achei que, de repente, eu tinha dado algum mau jeito. Eu estava na casa da minha amiga, da Rafaela, daí ela disse, não, vamos no pronto-socorro, né, era num domingo, né, daí vão lá, que está pior e tal. Daí a gente chegou lá, daí a médica, de imediato, ela já falou, não, é a epizóster, a gente vai ter que tratar com remédios, né, antivirais, para melhorar rápido. Terminei os remédios e as dores continuaram, feridas, até que foram piorando, né, começaram a sair bolhas d'água no corpo, no lado do corpo todo, né, do umbigo até a coluna, e daí depois eu procurei uma infectologista, procurei uma infectologista, e ela deu um, tipo, um calmante para os nervos, né, não que eu estivesse nervosa, mas é que iria acalmar esses nervos. No caso dela, ela falou que essa doença seria uma... uma infecção nos nervos, né, mas, assim, graças a Deus, agora, né, já está fazendo 60 dias, agora eu estou, assim, mais tranquila. Eu nunca tinha ouvido falar nesse problema, né, nessa doença, né, que é em função do vírus da catapora. Nunca ouvi falar mesmo, ouvia falar de herpes, que é um tipo de herpes que dá nos olhos, na boca, né, em outras regiões, mas daí que eu fui atrás, fui ler, né, fui me informar sobre a doença, e daí que fui saber do problema que causa, né. Doutora, a gente viu aí o caso da Jane, né, que teve o herpes zóster, durante dois meses sofreu bastante, hoje ela está um pouco melhor, mas foram meses de muita dor. Ela procurou o médico com antecedência, acabou fazendo um tratamento bastante agressivo, eu diria, né, porque, segundo o que ela contou para a nossa equipe, foram mais de 200 comprimidos em questão de 10 dias. O tratamento realmente é assim? Primeira coisa do tratamento é entender que herpes zóster não é uma coisa para tratar em casa. É necessária avaliação médica, é necessária a avaliação do quadro clínico do paciente e a dose correta. E sim, infelizmente, as doses para o herpes zóster são diferentes das doses para o herpes simples, são doses muito maiores. Existem, basicamente, três medicamentos que nós utilizamos, que é o aciclovir, o valaciclovir e o fanciclovir. O aciclovir, que é o que está disponível na rede pública, infelizmente, o comprimido é uma dosagem muito baixa, então são muitos comprimidos por dose e várias doses ao dia. Então, realmente, acaba ficando uma dose muito alta. Por isso que hoje a gente tem a possibilidade de outros antivirais que usam quantidades menores de comprimido e intervalos maiores entre as doses, facilitando o tratamento. Mas sim, o tratamento com zóster, do zóster, é feito com doses altas de medicação. E outra coisa bem importante é o tempo do tratamento. O ideal é iniciar a medicação nas primeiras 72 horas dos sintomas. Então, inicialmente, suspeitou que está com zóster, já procurar a avaliação médica para iniciar a medicação correta, na dose correta. Depois de 72 horas, a gente pode usar o medicamento? Pode, se ainda estiver surgindo lesão, se ainda estiver com dor, e nos pacientes imunossuprimidos sempre vai utilizar, mesmo que tenha passado esse período, né? Mas o tratamento, o quanto antes possível, é o melhor para prevenir todas as complicações. E outra coisa importante, que eu falo disso, que é importante a avaliação médica, é que o aciclovir, o panciclovir, essas medicações, por mais seguras que elas sejam, elas têm efeitos colaterais. E, por exemplo, existe a necessidade de ajuste da dose conforme a função renal do paciente. Então, pacientes que têm alguma doença renal não podem tomar a dose cheia, eles precisam de um ajuste, eles precisam de um acompanhamento, né? Por isso que é tão importante que a gente frisa essa avaliação com o médico, com o médico de confiança, que já acompanhe, o tratamento ser na dose correta, pelo tempo correto, mas de acordo com o caso clínico de cada um. Com certeza. Ela relata, né, a Jane, que além de uma dor bastante intensa, ela teve esse tratamento aí com aciclovir, depois ela continuou com medicação para justamente amenizar um pouco a dor, que foi bastante grande, e ela teve muitas bolhas e aí usou pomadas. O que é indicado? Também ela não fez, mas assim, ouviu de pessoas, ah, passa isso, passa aquilo, passa soro. O que é certo e o que não é certo nessa hora? O que usa? Exatamente, assim. A gente vê muitos pacientes usando pomada, existe uma pomada de aciclovir, mas não existe evidência científica de que é adiante passar a pomada. Ela mais hidrata do que realmente controla o quadro. O importante é a medicação oral, tá? Então, passar soro para limpeza, ok. Se tiver uma infecção bacteriana, vai usar uma pomada com antibiótico, com indicação médica, mas não existe nada que ir passando sobre a lesão de herpes vá melhorar, vá acelerar a cura. O importante é manter a lesão limpa e de preferência com curativo para evitar a transmissão para outras pessoas, né? Outro ponto importante é que alguns pacientes têm indicação de internar para receber a medicação endovenosa, na veia, conforme a gravidade do quadro, conforme a localização, conforme algumas comorbidades. Só para entender como realmente é importante no herpes zóster a medicação sistêmica, seja por via oral ou injetável, que só passar não vai adiantar. Em média, quanto por cento dos casos, né, é necessária a internação? Muito pouco, tá? Isso vai variar conforme os fatores. Um hospital, por exemplo, um hospital que interna muito paciente oncológico, né, então um CEPOM, um local em que realmente atende pacientes que usam quimioterapia, a probabilidade de ter que internar para fazer medicação endovenosa é maior, mas em hospital geral é uma baixíssima quantidade de pessoas que precisa realmente internar, menos de um por cento. Existe uma vacina, né, contra o herpes zóster, para quem ela é indicada? Então, assim, mundialmente, existem duas vacinas para herpes zóster, tá? Uma delas é feita com o vírus atenuado, da mesma forma da catapora, e a outra vacina que nós temos, que é uma vacina mais moderna, que surgiu em 2014, ela é feita apenas com a proteína do vírus, então ela é mais segura. Os estudos ainda estão avaliando, querendo comparar as vacinas para ver qual que é melhor, qual que é mais segura, essa que usa só uma proteína do vírus parece ser melhor, parece ser a mais segura, tá? Mas, infelizmente, no Brasil, nós temos apenas aquela feita com o vírus atenuado, tá? Ela é feita em dose única, existe a previsão da outra vir para o Brasil também, na verdade, já era para ter vindo, nos Estados Unidos, a com vírus atenuado nem é mais utilizada, só usam a outra, né, essa com a proteína, mas no Brasil ainda não chegou essa mais moderna. A vacina que nós temos no Brasil, ela não é disponível no sistema público de saúde, ela é no sistema privado de saúde, indicada para pacientes com mais de 60 anos de idade. Pode ser feita a partir dos 50 anos, se houver algum fator de risco, paciente com múltiplas comorbidades, com alguma coisa que aumente o risco dele reativar o herpes, né? Daí isso geralmente é feito com indicação com o médico que já acompanha o caso do paciente, mas a princípio é acima de 60 anos de idade em dose única. E essa vacina é 100% eficaz? Não, não é 100% eficaz. O principal da vacina, a gente vacina pensando em prevenir o episódio de herpes zóster. Alguns casos vão ter herpes zóster, mas a gente espera que tenham casos mais leves, o caso não seja tão grave quanto o caso seria se não tivesse tomado a vacina e que tenha menor risco da neurologia pós-depética, que é essa dor que se mantém a longo prazo, tá? Mas a gente espera que em breve no Brasil a gente possa ter essa nova vacina, a vacina que é feita com a proteína do vírus, que ela parece ser mais eficaz, mas mesmo ela não é 100% também. Existem pesquisas de tratamentos mais modernos, de medicamentos que possam realmente, efetivamente combater o herpes zóster? Não, a princípio o foco é, claro, manter a imunidade boa, nesse quesito sim, tem estudos de melhora da imunidade, de melhora da resposta do organismo para se defender da reativação do zóster, mas o que a gente tem de mais moderno hoje é essa vacina, que em breve esperamos que venha para o Brasil, para os pacientes poderem receber, e as medicações, que o caso provavelmente da paciente receber o aciclovir, que é essa que eu falei, que é uma grande quantidade de comprimidos, cinco vezes ao dia, então é uma dose, é uma quantidade muito grande de medicação, né? E nós temos hoje medicamentos que a gente pode tomar três vezes ao dia, em doses de menos comprimidos, que facilita muito a posologia, facilita muito a aceitação do paciente com medicamento, mas de qualquer forma, o mais importante é, suspeitou o zóster, procurar avaliação médica e tratar precocemente. Doutor, uma pessoa que teve um quadro de herpes zóster, ela pode voltar a ter a doença? Um a seis por cento, é muito raro um paciente que teve zóster, ter um segundo episódio de zóster, a estimativa é essa que eu falei, mais ou menos um a seis por cento dos pacientes pode ter. Um terceiro episódio é mais raro ainda, e sempre que tem esses casos em que a suspeita é herpes zóster de repetição, é sempre importante ter uma avaliação médica com especialista, com infectologista, porque muitos casos não são zóster de repetição, pode ser um herpe simples que está simulando um zóster, por ser só em um local, por doer, porque é muito, muito raro o paciente ficar tendo recidivas da lesão, tá? E sempre nesses casos em que fica recidivando, é importante avaliar se não tem alguma outra doença que justifique a baixa da imunidade. Então, no caso, avaliar o HIV, avaliar se o paciente não usa alguma medicação que baixa a imunidade, porque não é normal. O normal é o paciente ter o caso do zóster, ter o zóster, a imunidade voltar e perceber, poxa, o vírus estava ali mesmo, vamos controlar. Ir lá, controlar a doença e o paciente passar o resto da vida sem novos episódios. A nossa entrevista está chegando ao final e eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre como as pessoas podem se prevenir contra a doença, como é que elas podem se cuidar para evitar ter o herpes zóster. Então, principalmente, né, manter a imunidade boa, então, a gente sabe que a imunidade tem a ver com a cabeça da gente, então, se manter bem da cabeça, atividade física, uma boa alimentação, tudo que contribui para o seu bem-estar, isso melhora a sua imunidade, de maneira direta ou indireta. Isso é um ponto importantíssimo. Outro ponto importante é pacientes com mais de 60 anos procurarem fazer a vacina, né, porque a gente sabe que vai prevenir pelo menos quadros mais graves no futuro. E outra questão importante é evitar contato com pacientes com zóster. Maravilha! Dado o recado, ficam aí os alertas para o nosso público. Doutora, muitíssimo obrigada pela participação e por trazer aí tantos esclarecimentos para a gente. Eu que agradeço pela oportunidade. Até uma próxima, então. Até! E a gente vai encerrando, então, nossa saúde de hoje. A você, muito obrigada pela audiência. Até uma próxima! Legenda Adriana Zanotto